Olha, se vai ser assim, então é assim, eu sei que você está cansado, de fato você tentou e se ferrou, é hora de parar, já pode chorar, não vou mais fingir. Melhor desistir, se vai ser assim, então é assim, mas gosto de ver por um outro lado, eu penso que se dá bem, vai mais além, que só se vou pular, prefiro parar, olhar ao redor, e se eu tropeçar, ninguém vai negar que o dia é o melhor, e essa questão serviu de lição, a solução é só seguir pouco a pouco, é só seguir pouco a pouco, se vai ser assim, se vai ser assim, eu devo lembrar, eu devo lembrar, que pode não ser mais um desastre, Eu sei que agora sim, mas lá no fim, nós não vamos ver assim, pois tudo que dói, também vai passar, Tem coisas que só o tempo vai ser capaz de curar, e as lágrimas vão te fortalecer, A solução é só seguir pouco a pouco, é só seguir pouco a pouco, é só seguir pouco a pouco, um dia cheio com o ar. E o que o senhor me acompanha tem de dizer? E o que o senhor me acompanha tem de dizer? que o senhor me acompanha tem de dizer? E o que o senhor me acompanha tem? que o senhor me acompanha tem de dizer? Que dirão que é te ouvir que o senhor meuno, e o senhor meso endere? E o senhor me acompanha com o senhor me acompanha, como Koscohhh, O que é isso? A menos que a Disney esqueça O jeito é aguentar Rezando pra mudar E um dia talvez Um dia vão ver Por ora eu vou pensar o que passou E nunca esquecer Chegou nossa vez Sobramos as três Não sou boa É só a sinívoz a cor 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 Aplausos